Olá! Você tem que usar o fórum de hoje? Obrigado. Focando aqui, devagarmos isso, please. Vocês vão usar o fórum de hoje e volta a crise. Então, vamos ver o que é. Nós temos que usar o fórum de hoje. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E, por favor, não podemos ver que este é o meu avião. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos láigo.... Vocês na convella? Somos láisulag��. Vem lá à bora de bora, vamo láir? É... Você a señorita, você... Você... properly... A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está doing? A primeira hora, P.A. de Abelhão! P.A. de Abelhão! A primeira hora, a segunda hora! Amém. Amém. Amém.